Música 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 E vamos Jamal! E vamos Jamal! E vamos Jamal! 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 Vamos! Vamos! Vamos, caralho! Vamos! Uma classificação como essa, como o Datham Leveu lá na Ressa, Nós temos que estar preparados, se for possível, 110, 115, 120 minutos. Eu não sei, mas a gente vai sair daqui classificado hoje. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui do clube, ajuda bastante, passando informação dos batedores, e também um pouco de bom tempo na bola, de concentração, ajuda que eu consiga pegar esses dois pênaltis. Eu gosto de atender essa confiança com essa duas defesa, dois pênaltis, mas também nos comparei com os deputados, porque eles fizeram primeiramente um grande jogo, um campo muito difícil, e segundo... Gato, eu te amo, porra! E segundo, porque eles bateram muito bem da minha confiança, então eu consegui ajudar meus companheiros para a gente levar essa classificação com meus companheiros, que eu acredito que mereciam, porque a gente jogou num campo adversário, com um placar que é mais favorável para o time de casa, então eu já estou muito feliz por aqui. Música Música